Agora a gente volta a falar do tempo que fica instável hoje em parte do Rio Grande do Sul. Aliás, o dia já está começando com um pouco mais de nuvens no norte e no leste. Veja aqui a imagem de satélite. E os pontos em azul aqui entre o centro e o sul do estado indicam nevoeiro. O ar está um pouco mais cedo, mais seco agora cedo nestas áreas, mas tem neblina, é preciso ter bastante atenção. Aqui no sul e no leste tem previsão de chuva. No norte já teve chuva de madrugada e pode voltar a chover. E nas regiões mais perto de Santa Catarina pode ter chuva forte. Tem alerta para temporais no estado vizinho. Mas vamos ver agora a previsão para o sul. Falando um pouco do litoral, hoje não temos nem alerta para ressaca, nem para agitação do mar. A partir de amanhã o mar volta a ficar mais agitado. Pancadas de chuva previstas para o sul, máxima de 24 graus em Rio Grande. No litoral norte tem mais nuvens agora cedo, como a gente... ...de tempo seco também na capital. E aí